Será que vocês podem fazer um vídeo com o meu canal? Como assim? Com vocês cantando algumas coisas das caixinhas. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? A cigara não tem noção do sucesso das caixinhas na escola. Você sabe por que eu não consigo enxergar aí dentro? Porque você não quer brincar. Não, porque não tem nada aqui dentro. O senhor apresenta um brinquedo que as crianças queiram muito? Eu e eu mando embora toda a diretoria de marketing. É sobre aquelas caixinhas do que elas têm demais. Elas tocam música e iluminam tudo. É um segredo de criança, uma coisa de família, entendeu? Chegou, nos cobriu com seu manto profundo. Pode contar um segredo? Que se eu pudesse, eu voltava no tempo só pra ser criança. Vem brincar de volta dentro da caixinha. Puxa, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Por favor. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.